Eu acho assim que o apreendimento Digna veio para acrescentar e aumentar a nossa paz, né? Porque a gente sabe que nós precisamos de um espaço desse e nós não tínhamos. Então, a partir do momento que o Digna veio, eu só tenho que agradecer. A empresa digna por ter vindo para a Lagoa Seca e trazer a paz que a gente precisa. Até porque, de certa forma, é um ambiente que nós estaremos aqui para acolher as famílias, para ajudar as famílias no momento de dor, não é isso? Exatamente. Porque não é só dor, né? É a paz que todos precisam ter após o falecimento. A gente precisa de um lugar tranquilo, bom, igual esse daqui, né? Eu acho que Lagoa Seca tem muito que agradecer ao Digna, né? Por ter vindo trazer um empreendimento tão bonito para a nossa cidade.